Temos aqui a Inês e a Inês, queria-vos perguntar qual é que foi a vossa experiência em relação a esta atividade de bubble football, como é que foi para vocês experimentar e jogar o bubble football? Foi muito ar, pouco ar, pouco ar, foi muito giro e foi uma experiência nova termos ali a bola à nossa volta e conseguirmos movimentar-nos e acho que as mulheres foram a heroína dos jogos porque causaram a maior parte das gargalhadas, o que é... Claramente, claramente. Concordas, Inês? Concordo, acho que tive um desempenho ótimo, acho que devia ser a mulher do jogo, já que pronto, não ganho nada. És uma das Inês? Não, não sou eu mesmo. E, não, mas pronto, foi muito giro, nunca tinha jogado, nunca tinha tido essa experiência, acho que foi muito giro a nível de equipa a nossa interação, o facto de nos rirmos muito uns com os outros. Foi difícil, foi correr, portanto, foi um bocadinho difícil. E a equipa amarela, venceu o torneio, grande prestação, um comentário a esta participação no torneio, a esta vitória estrondosa? Não, acho que vencemos todos, acho que foi uma... É verdade, é verdade. Eu posso dizer que adorei a experiência, é altamente recomendável, estar nove bolas dentro de campo é algo muito sui géneros e, sinceramente, acho que queimei tantas calorias aqui a rir fora, como há dentro dentro de campo, uma experiência muito divertida. Obrigado. Tiago, como organizador deste evento, em termos do resultado que estavas à espera, ficou dentro das vossas expectativas? Sim, eu acho que posso dizer mesmo que superou as nossas expectativas. A maior parte de nós nunca tínhamos experimentado fazer bubble football e acho que apreciámos todos muito esta atividade. E é uma excelente forma de promover o team building e o networking, uns com os outros. A questão que se impõe, como é que vai ser o dia de trabalho amanhã? Mais animado, mas esperemos que não com tantos rebeliços, literalmente, falando, e que não estejamos todos a transpirar, mas que estejamos todos bem dispostos e cada vez mais unidos uns com os outros. Muito obrigado, foi um prazer ter-vos aqui. É preciso levar a camisola para se conseguir resultados. Nós dois conseguimos dois brilhantes empatos e uma extraordinária derrota. Se é qual, se nós não tivéssemos todos transpirado a camisola, não tínhamos lá a chegar. Mas quero dizer que a equipa amarela, que ganhou o torneio, teve debaixo do manto protetor durante os três desafios. E eu quero que acabe o colinho, de uma vez por todas, porque sem isso não se vai a lado nenhum. A verdade é que se não fosses tu, a camisola do Sporting dificilmente andava a soar desta época. Bom. Dito assim, parece que não vamos em primeiro lugar, mas realmente é preciso levar a camisola. É uma coisa que temos de fazer no nosso dia-a-dia e é preciso continuar a trabalhar. Continuar a trabalhar e ver o que é que fizemos mal, corrigir os erros, corrigir os erros para ver se conseguimos melhores exibições no futuro. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado. 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 Obrigado.